Santo, 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 Deus do Universo Céus e terra cantam vossa glória Santo, 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 Deus do Universo Bendito é o que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Bendito é o que vem Hosana nas alturas Céus e terra cantam Hosana nas alturas Bendito é o que vem Hosana nas alturas Céus e terra cantam É Senhor, é Senhor Hosana ao Senhor F да Morbida Fora Obrigado.